se eu puder começar a sua minha visão. Acho que a gente pode ir começando, vamos lá. Tá bom, então. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Mariana, sou a exigente do segundo ano e vou apresentar, então, o primeiro caso de hoje da reunião. O caso é sobre um paciente do sexo masculino de 36 anos. Ele procurou o nosso pronto-socorro com uma queixa de baixa de acuidade visual no olho esquerdo há uma semana. Ele contava que essa baixa de visão tinha sido súbita e indolor. Negava trauma também relacionado a esse episódio. De um desenho oftalmológico, ele relatava uma baixa de acuidade visual do olho direito há mais ou menos quatro anos. Ele contava que procurou um serviço oftalmológico e falou que ele tinha tido um quadro de derrame e com um glaucoma secundário nesse olho direito. De acidentes sistêmicos, ele tinha uma hipertensão com o uso de losartana e hidroclorexiazida e preferia um bom controle. E também tinha um sobrepeso. Negava qualquer outro sintoma sistêmico. E não tinha nenhum antecedente familiar digno de nós. No exame oftalmológico, a qualidade visual sem correção do olho direito, que era o olho que ele tinha tido o quadro há quatro anos, era sem percepção luminosa e o olho esquerdo do quadro atual era 2200. Da biomicroscopia anterior do olho direito, ele tinha um edema de córnea microcítico, tinha uma rubéose de íris, um ectrópio uveal e uma catarata total. Já do olho esquerdo, ele não tinha nenhuma alteração na biomicroscopia anterior. A pressão intracular era de 38 no olho direito e de 16 no olho esquerdo. A fundoscopia do olho direito era impossível e a do olho esquerdo, eu vou mostrar as fotos agora. Então, o paciente, ele tinha um disco impremiado, com umas boadas mal delimitadas, tinha um engordidamento venoso, com hemorragias intraretinianas nos quatro quadrantes e uma área de palidez retiniana no fecho papilomacular, associada a uma mácula em cereja, com manchas algodonosas no final das arcadas sem praia inferior e superior e uma retina colada. Diante desse quadro, a gente fez primeiro para o olho esquerdo uma hipótese, então, de uma oclusão da veia central da retina associada a uma oclusão da terea círio-retiniana nesse olho esquerdo. Isso pode acontecer porque quando a gente tem a oclusão da veia central, a gente tem um aumento da pressão intracapilar e, por consequência, a gente pode ter uma oclusão da círio-retiniana porque a círio-retiniana tem uma pressão de perfusão menor do que a terea central da retina. E, já no olho direito, nós imaginamos que ele possa ter tido uma oclusão de veia central da retina e sabemos que ele tem um glaucoma neovascular atualmente. A gente fez essas hipóteses diagnósticas para pensar quais foram as causas primárias do paciente ter tido essas oclusões. Já que a gente está falando de um paciente de 36 anos jovem, a gente buscou excluir, então, algumas causas infecciosas como a sífilis, o HIV, a tuberculose, causas inflamatórias como o lúpus, como BC e Wegener, pensando em vasculites. Algumas causas neoplásicas mais comuns para pacientes jovens como leucemia e linfoma, como causas de eto ou ainda por aumentar a coagulação do paciente, desses fatores indiretos. E distúrbios sanguíneos hematológicos mesmo, como a síndrome do anticorpo antifosfolipide, a deficiência de proteína COS, o fator 5 de Leiden e a interhomocisteinemia. Vou mostrar alguns exames complementares desse paciente. Aqui a gente tem a autofluorescência, mostrando somente uma hipoautofluorescência nessas regiões compatíveis com as hemorragias. Já a angioflura, a gente também vai ver uma hipofluorescência por bloqueio nas regiões onde a gente tem os processos hemorrágicos. Aparentemente você tem uma zona avascular foveal preservada, ela não está aumentada de tamanho. E a gente vai ver nas fases mais sardias um pouco de impregnação da parede vascular. Já o OCT desse paciente, ele apresentava alguns cistos intrarretinianos e a gente consegue observar também a presença de algumas bandas hiperreflectivas na retina interna, além da desorganização das camadas internas da retina. Essas imagens aqui dá para ver melhor. Com relação à conduta, então, a gente pediu alguns exames buscando achar essa causa primária para as oclusões. A gente pediu um hemograma, um falágulo, uma glicemia, uma metabeglicada, a serologia para sífilis, HIV, o PPD, a proteína estopais e frações, a eletroférea de proteína, a homocidememia, os exames reumatológicos, as dosagens que tem na CIS e foi indicado também que o paciente fizesse três injeções de avaxim que ele ainda estava aguardando. Esse paciente veio recentemente no nosso ambulatório, então eu tenho só alguns resultados parciais ainda desses exames complementares que a gente pediu. O hemograma dele era uma hemoglobina de 14,2, uma leucostose, é um leucóstolo, desculpa, de 9.850. Esses leucóstos não tinham desvio, não tinha a linfostose associada e as plaquetas também estavam normais, com 366.000. A função renal do paciente era normal, as proteínas totais albuminas eram normais, HIV e serologia para sífilis não reagente, o coagulograma, o TTP-A e o TTP normal e o RNI de 1.03. E, por enquanto, os exames reumatológicos que saíram, o resultado que foram o FAN, o anti-DNA, o grupo ENA, o fator reumatóide de anticardiolupina, todos vieram negativos. Então, a gente quis mostrar esse caso para mostrar as imagens, essa oclusão mista, e também para perguntar sobre outras hipóteses, outras investigações que vocês acharem que fosse necessário para a gente poder elucidar qual foi a causa dessa oclusão nesse paciente, dessa oclusão mista, jovem, com esse antecedente de já de ter tido algum movimento no outro olho, então um olho único, né? Era isso, obrigada. Ótimo. Em relação à apresentação, né? Realmente a gente precisa fazer uma investigação, já que o paciente tem essa bilateralidade, né? Mas, mais do que isso, tem esse achado de uma oclusão venosa com essa palidez no exame. A princípio, assim, pelo exame, eu achei que não tinha... Primeiro que a gente não consegue ver realmente se o paciente tem uma cílio retiniana nesse olho, né? Que o disco está todo edemaciado, essas hemorragias na borda. E a tomografia, ela mostra mais uma lesão de pan do que uma oclusão de cílio retiniana. A cílio retiniana, o quadro seria igual a de uma oclusão de artéria, né? Você tem uma hiperrefletividade de toda a camada interna da retina. Quando a gente vê o ACT, a gente está... Na angiografia até dá pra ver. No ACT, aparentemente, você tem uma hiperrefletividade pegando a plexiforme, né? Então, parece que, no meu modo de ver, é uma oclusão venosa associada com uma pan, né? Que é a paracentral acute middle maclock. Então, a maclopatia mediana aguda paracentral, que pode estar associada com um quadro de oclusão venosa. Mas é interessante esse caso chamar a atenção que muitas vezes a gente tem um quadro de uma papiloflebite, uma oclusão venosa num paciente jovem, que tem um bom prognóstico, não tem perda importante da visão, e a gente ficar na dura, se a gente deve ir atrás de uma investigação mais profunda pra descartar aquelas hipóteses de oclusão com doença secundária. E raramente você encontra alguma coisa. Mas quando você tem um paciente jovem que tem uma oclusão, no caso aqui é bilateral, com a presença de neopascularização no olho direito, né? Que é um quadro grave. Mas quando você tem um olho só e esse paciente teve uma oclusão mista, ou tem um PAN associado, ou evoluiu com glaucoma neovascular, são esses os casos que a gente tem que se preocupar, né? Então você fez aí a investigação, falou da pesquisa das trombofilias, né? Que nem sempre é fácil a gente conseguir achar alguma coisa alterada, porque essas dosagens, por exemplo, homocisteína, elas são difíceis, porque uma vez colhido, dependendo se você demorou muito tempo para dosar, você pode não conseguir detectar. Enfim, é uma das causas. Outras são as doenças, as colagenoses, WEG, né? A polartetina dosa, que pode causar. As doenças hematológicas, né? As leucoses, como você falou, o linfoma. Só que tem outras causas também, uma que a gente nunca pode esquecer, é a insuficiência renal, né? Então, insuficiência renal, hipertensão arterial secundária, os pacientes têm felcronomocitomo, renovascular, então precisaria fazer uma investigação e entender por que esse paciente é hipertenso também, né? Se ele tem uma hipertensão secundária, eu acho que é outra linha de... Investigação. Eu não sei se alguém gostaria de fazer algum... Acho que a conduta é inicial anti-VGF, né? E, ultimamente, o que tem sido pedido para tentar achar alguma associação com homocistendemia, existe uma mutação de um gene que se chama MTF-HR, que é quando presente, seria igual a mutação no fator 5 de Leiden, ela é mais específica e mais sensível para detectar homocistendemia. É uma outra forma, mas aí precisaria conversar com a hemato, eu não sei se eles fazem aqui. Tá certo, encaminhar ele talvez para investigar junto com a hemato, né? Aham. Então, eu até ia comentar isso do ponto de vista prático, Alex, eu tive um caso bem parecido com esse ano passado, e um paciente jovem também com oclusão bilateral, e foi bem difícil a investigação, sabe? A gente tem que falar lá nos setores mesmo, nos departamentos, porque a gente encaminhou ele para hematologia, e aí voltou, inclusive até uma colega, acho que da Mariana, mandou mensagem, falou, o que está encaminhando para cá? Não tem nada que ver aqui com a gente. E aí mandei ele para a hemato, voltou, eu tive que ir lá e conversar na vasculite, pedir para eles atenderem, então tem que ir, às vezes, ir um pouquinho, insistir um pouquinho, porque quando é só ocular, às vezes, eles não dão muita atenção. Certo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ele foi pedido função renal, os exames? Sim, a função renal estava normal. Normal, já foi visto. E ele sabia a causa da hipertensão dele? Ele tinha alguma outra doença secundária? Era hipertensão primária? Ele referia, o contexto era de hipertensão primária, que descobriu a pressão alta, começou a tratar, e tinha bom controle com essas duas medicações que ele tomava para controle. Entendi. Eu acho que a gente tem que continuar investigando. Ele não tinha nenhum outro sintoma de vasculite clínica, reumatológica. Negava a aftas, negava lesão ulcerosa, negava dor em outras partes do corpo. Tudo normal, né? Pessoal, o senhor, esse paciente já entraria com 3 ósseo de TBGF? Sim, começaria, ainda mais que é olho único, né? Com certeza. Eu acho que ele tem um prognóstico até não tão ruim pelo ACT, porque essa alteração é mais de pan do que de uma oclusão de cílio retiniana pegando a macra. Se ele tivesse uma cílio retiniana comprometendo toda a macra, ele não teria 20,200. Normalmente, a visão é pior do que isso. Não, muito bom. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo joia, Felipe. Eu concordo, Rodrigo, com você, com essa questão da pan, e até porque quando é com uma interrupção do fluxo da cílio retiniana, ela costuma melhorar mais rápido também, né? Nesses casos, tem a estase inicial e depois ele não se mantém nesses achados do ACT. Essas investigações são sempre difíceis mesmo. Tem que lembrar de tomar bastante cuidado nesse olho também com a questão do neovascular, né? Ele demorou no primeiro olho, não sei se ele demorou para buscar serviço médico ou se ele se perdeu no meio de encaminhamento de um serviço de urgença até chegar no ambulatório. Esse paciente com oclusão de V central tem que tomar bastante cuidado para fazer os exames rápido e, se possível, fazer panfoto logo nos casos de muita isquemia para evitar essa evolução que ele teve no olho direito. E ficar muito atento com esse olho também, né? Você tem um quadro bilateral grave desse jeito aí. Eu acho que, além de tratar o edema dele e o acompanhamento bem próximo, tomar bastante cuidado com o neovaso, fazer gônio, fazer o exame antes dele dilatar. É um caso bem gráfico. Obrigada. Muito bom, Mariana. A gente pode... Você aí fica responsável por continuar a investigação do paciente daí, né? Tá certo. Obrigada. Vamos agora passar para a outra próxima apresentação. Não sei quem que vai apresentar. Sou eu, Lucas R3. Vamos lá, Lucas. Ótimo. Então, eu sou Lucas R3 aqui do serviço que estou passando na retina. Eu vou apresentar o caso da reunião. Então, o meu paciente é um paciente de sexo masculino, 62 anos, caucasiano, natural e procedente aqui de São Paulo, que chegou no pronto-socorro, na verdade, com o queixo principal de que ele teve uma piorada visão no olho esquerdo, que já era um olho que ele referiu uma visão ruim desde a infância há sete dias. Ele já era paciente do serviço, mas acabou perdendo o segmento. Então, ele tem um descendente ocular de uma alta permetropia com uma baixa visão desde a infância, uma provável ambliopia. E ele tem uma história de um descolamento de retina reumatogênico no olho direito, que ele foi submetido à vitreptomia com um implante de óleo de silicone no olho direito em 2015 e uma faca retirada de óleo em 2016. Aí, desde esse período, ele já tinha perdido o segmento com a gente, aí voltou só agora. E de antecedente pessoal, ele é hipertenso, não tem nenhum antecedente familiar. No exame oftalmológico de entrada, ele tinha uma visão no olho direito de 20 e 100 e no olho esquerdo de conta dedos a 1 metro. De bio anterior, ele tinha no olho direito sem alterações tudo normal, para o pseudofásico. E no olho esquerdo, eu vou mostrar as fotos. A pressão intraocular também normal nos dois olhos e a fundoscopia dos dois olhos, eu vou mostrar as fotos. Então, o paciente chegou no pronto-socorro com esses bolsões bem elevados, que poderiam ser vistos na bio anterior. Ele tinha também uma história já prévia de aloasesteroide nesse mesmo olho. Aí, no olho direito, que é o olho que ele já foi submetido à vitrectomia, ele tinha uma mobilização macular e essas áreas de atrofia temporais à mácula e ele tinha 20 e 100 nesse olho e já tinha desde quando ele operou, em 2016, sem outros achados. No olho esquerdo, que é o olho que a gente viu os bolsões na bio anterior, ele era bem difícil de documentar, na verdade. Aqui a gente consegue ver o nervo nessa foto à esquerda e não consegue ver muito bem a mácula e os bolsões 360 com DC descolamento de coroide 360. Aqui, a foto focando mais nos bolsões anteriormente, a gente conseguia ver no exame também que tinha algumas áreas de descolamento de retina associado, não foi visto nenhuma área de rotura, imaginando que fosse só descolamentos de retina serosa associados a esses DCs 360. Aí, de hipótese, a gente tinha pensado em um paciente auto-hipermétrope com esses DR seroso e com esse DR seroso 360. Então, a nossa principal hipótese no ambulatório foi de síndrome de infusão uveal. Aí, colocando alguns diagnósticos diferenciais, a gente poderia pensar se ele não tivesse essa história de alta miopia, alguma outra causa de escleropatia adquirida, um paciente com amiloidose ou com mucopolisacaridose que tivesse uma escleria expressada por causa disso, ou um próprio descolamento de retina recumatógena associado, algumas causas neoplásicas, melanoma de coroide, metástase para coroide também seria importante a gente descartar, e outras causas inflamatórias, um paciente ele é vitrectomizado do outro olho, poderia ser um quadro de oftalmia simpática ou próprio voo ou de escleria posterior, seriam diagnósticos diferenciais. Quer que pare aqui para algum comentário? Então, eu acho que ele teve a história de descolamento no olho contralateral, e a principal causa de descolamento seroso, bolhoso, que se fala é a presença de alguma rotura não identificada. Então, quando você está suspeitando de um descolamento que seja seroso, você tem que reexaminar ele mais inúmeras vezes, fazer identação, porque a chance de você encontrar uma rotura é muito grande. Ainda mais num paciente que tem essa ialose asteróide que dificulta o exame. Normalmente, os pacientes com ialose asteróide, eles costumam ter uma aderência vitreo-retiniana anômala. Muitas vezes, o paciente é difícil examinar e o paciente tem baixa divisão, não é por conta da ialose, mas por conta, às vezes, de uma tração, uma síndrome da tração vitreo-retiniana. E esses pacientes têm um vitreo, uma aderência à vitreo-retina muito intensa. Na cirurgia, é difícil descolar o vitreo nesses casos. Às vezes, você causa rotura iatrogênica, tamanha aderência. Então, essa seria a minha primeira hipótese. Mas vamos discutir aqui, escleropatia adquirida, amiloidose. A amiloidose, ela não costuma cursar com descolamento, como o primeiro achado. Você pode ter, dependendo da amiloidose, se for familiar, você tem mais os depólios amiloides, é isso que atrapalha a visão do paciente, presença de glaucoma, secundária, etc. mucopolisacaridose, dando um descolamento seroso, normalmente, as mucopolisacaridoses cursam com doenças mácula em cereja, depósito retiniano. Aí, o descolamento da retina hematogênica, você comentou realmente, eu acho que é a primeira hipótese minha, tem que descartar a presença de alguma massa, o tração pode ajudar, mas não parece que tinha alguma massa associada com descolamento, e as inflamatórias como oftalmia simpática, a arada unilateral, muito atípico, o outro não tinha nada, e ser uma oftalmia simpática pode ser uma causa, só que a oftalmia você costuma cursar com PKs, granulomatose, você vai ter alguma relação de câmara, enfim, então eu não, acho que não são, agora, a infusão alveal é uma possibilidade, quanto que era a hipermetropia do paciente? Então, ele não sabia informar muito bem, mas em torno de 10 dioptrias. Tá, é uma possibilidade. E aí, vamos lá. Então, aí, a partir desse quadro a gente solicitou um ultrassom, ou você tem uma anjo para documentar? Essa é a anjo do olho direito, que é o olho pós-DR, aqui na fase inicial a gente não tem nenhuma alteração, a não ser aquelas áreas de atrofia com hipoflorescência. E, nas regiões mais periféricas aqui, não tem nenhuma área de organizamento, só tem um pouquinho de alteração de volteamento do EPR aqui, e essa área de atrofia superior. Eu, esse, essa anjo foi feita ontem, só que, o, quem realizou o exame acabou não conseguindo fazer nenhuma imagem do olho esquerdo, porque parece que não conseguiu focar, aí, assim, realmente foi feito só a anjo do olho direito, então não mudou muito para a gente em questão de documentação, conduta. E o OCT também, aqui do olho direito, ele tem a depressão foveal, a depressão foveal preservada, as camadas internas estão preservadas, e aqui tem uma leve descontinuidade da retina interna, da retina externa. E também, o OCT do olho esquerdo, a gente não conseguiu focar, as imagens estavam bem ruins, tanto pela ialose, quanto pelos bolsões, tanto em vários aparelhos, mas não ficou muito bom. Aí, aqui o ultrassom, que ele fez no dia 2 de setembro, então confirmou realmente um olho nanofitálmico, com a área de 18.59, no ultrassom foi confirmado o descolamento de coroide 360, e foi confirmado um DR entre as 3 e 6 horas. Nessa imagem aqui de cima, a gente consegue ver a área do DR, com a área do DC adjacente, e aqui a ialose dando essas imagens perspectivas no vidro. E, basicamente, no ultrassom, ele mostra várias áreas de DC com áreas de DR associadas. e quem fez o ultrassom confirmou que estava 360 e só viu o DR naquelas áreas, de 3 a 6 horas. Aí, o paciente repetiu, a princípio, a gente manteve conduto expectante, o paciente repetiu o ultrassom quatro semanas depois, que foi no dia 29 de setembro, e ele manteve basicamente os mesmos rachados. Não foi o mesmo examinador que fez os dois ultrassons, mas, pelo exame dinâmico, eles acharam que não tinha melhorado o tamanho dos bolsões, que estava mais ou menos igual, e teve uma discreta mudança no padrão do descolamento seroso de retina, que antes era de 3 a 6, e agora seria de umas 10 horas e não foi encontrado rotura no exame também. O senhor quer falar algo? Não, tudo bem, e tem mais alguma... Então, basicamente a gente trouxe o caso principalmente para discutir conduta, porque é um paciente que está quase 6 semanas com esse quadro de um provável síndrome de infusão uveal, e que realmente nos exames está bem estável, não apresentou nenhuma melhora até o momento, a gente trouxe para questionar se manteria o segmento expectante, avaliaria uma esclerotomia para avaliar um flap escleral para afinar a esclera, associaria uma descompressão de verticose, alguma coisa nesse sentido. E só uma dúvida, o outro olho, o olho contralateral, ele era um olho normal, não era nanofitálmico? Não, era nanofitálmico também, o olho de 18. Também era nanofitálmico? É. Então, talvez, você acha que esse descolamento no direito não foi reumatogênico? No direito, pelo prontório, está descrito como DR reumatogênico, foi feito vitré, olha de silicone. Isso que eu ia falar, Lucas, é um caso difícil, aqueles comentários que o Pira fez aí até sobre a alose-asteróide, a tração vitre normal e o fato dele ter tido DR no outro olho, também ficaria como primeira hipótese de ser um descolamento reumatogênico e a gente não está conseguindo ver a rotura porque tem muita opacidade de vitre, é um exame difícil, tem DC360 e aí é interessante ver o histórico do outro olho, né? Se ele pôs óleo de silicone, provavelmente ele tinha uma rotura, não foi uma retinotomia que às vezes o cirurgião entrou, viu, não achou rotura, fez uma retinotomia para drenar um fluido subretiniano, mas provavelmente ele faria superior, deixaria gás, né? Se deixou óleo de silicone, provavelmente na primeira cirurgia era um reumatogênico no outro olho. E pelo histórico cirúrgico e tudo, não sei se eu ficaria acompanhando só, mas é um caso bem difícil mesmo, né? Às vezes você vai entrar numa cirurgia dessa com DC360 graus, para uma vitré também é bem complexo, às vezes tem que associar a drenagem antes, né? O que você acha? Bom, pessoal, eu acho, Rodrigo, primeiro, bom dia a todos aí, bom dia pessoal, bom dia Felipe, eu acho o seguinte, que esses casos aí já está com infusão, ele está com descolamento de coroide já praticamente um mês, né? Eu acho que tem que intervir com uma cânula de seguimento anterior, ir para a cavidade víter, ver o que você vai achar, entendeu? Preparar realmente as esclerotomias, mas está com o óleo de silicone preparado para que você utilize se for necessário. E mais um detalhe, né? A gente sabe que em efusões UVA, descolamentos de coroide mais intensos, quando você entra com o óleo de silicone, você minimiza a chance de atrofia do globo ocular. Então, eu acho que o approach, ele tem que, a pessoa, os colegas aí que for fazer, podemos fazer na quinta aí comigo à tarde, a gente tem que já entrar preparado com essa, com todo o arsenal terapêutico para essa situação clínica aí. Ô Maurício, Oi. Tudo bem? Tudo bem, Andrés? Camisa verde, aí estou vendo uma mancha verde no seu peito. Cara, eu já trazei para entrar em São Paulo, estou aqui na Marginal, estou entrando aqui. Bom, é o seguinte, eu recentemente tive a oportunidade de operar um caso exatamente igual a esse, que tinha sido peito de cirurgia de viticinemia primária, num outro serviço, evoluiu muito mal, ele descolou o outro olho, a única coisa que eu fiz foi janela escleral nos quatro quadrantes e a retina colou, a coroide colou. Então, eu acho que isso pode ser que esteja acontecendo. Ultrassom, não estou convencido que o vício está descolado, é uma hialite asteroide, dificilmente o vício descola, ele geralmente é muito aderido, eu acho que ela está com uma síndrome de infusão vial, eu colocaria, faria quatro janelas esclerais profundas, bem profundas, menos aquela que você quase vê a coroide, e se você quiser drenar um dos quadrantes é possível, até com uma câmera na câmera anterior, mas eu não entraria nesse olho para fazer óleo de silicone pelo menos no primeiro momento. E aí você vai ver que depois de dois, ou três, ou quatro semanas, aquilo cola, dá para ele atropina para relaxar o músculo ciliar, e aos pouquinhos aquilo vai colando. Não deve ser regmatogênico, porque o ultrassom não mostra isso e não é característico regmatogênico em olhos pequenos, é muito difícil que seja, pode até ser, mas eu acredito que não é, e o vício está colado com o ultrassom. Então eu tentaria fazer um tratamento conservador aí. E olha, eu acho que, meu paciente está com 20 vídeos de visão, só para drenar, só com a janela assim, escleral. Então eu não sei. É, eu, eu, eu acho que a gente tem que estar preparado para tudo em retina, viu André? As evidências demonstram a possibilidade de que se drenar só para fazer as janelas aí mais maiores, você vai ter um bom resultado. agora tem essa história do olho contralateral, entendeu? Enfim, eu acho que a gente... Eu acho que o cara, ele foi no médico, o médico meteu uma vitrectomia, não achou a rotura, fez óleo. Eita! Não estou comentando que tinha sido uma rotura com PVR grave, que pudesse ter realmente sido uma indicação precisa de óleo de silicone. Mas foi feito aqui no serviço, essa é o primeiro vitrecto. Não, é isso que eu estou falando, exatamente isso. Foi em outro serviço que fez, ele não viu, botou óleo de silicone. Eu tenho dois pacientes que tem exatamente o mesmo quadro e perderam o olho, porque colocou óleo de silicone no primário. E o outro olho só a esclerotomia profunda. Eu até posso trazer esses casos para vocês verem como é que faz a esclerotomia, tem um gravado em 3D, realmente é bem interessante. Mas não estou convencido que tem DBP com rotura, não. Eu acho que tem que fazer uma drenagem escleral, drenagem de coróide. Se quiser drenagem de coróide, tudo bem, deixa quieto. E aí aquilo cola. você não cola. André, eu concordo. Eu acho que você tem um paciente na noftalma com descolamento seroso e, enfim, eu acho que essa é a conduta. A única coisa está estranho o caso, porque no outro olho ele teve um descolamento, foi feito vitré. Se ele tivesse uma efusão veal, dificilmente, eu acho que essa cirurgia seria bem sucedida no olho direito, com a vitrectomia óleo de silicone. e ele já tem a ialose asteróide no olho contralateral, que como você falou, é uma causa de atração vitrectinã. Acho que poderia tentar fazer a esclerotomia, mas eu acho que precisava examinar bem o paciente para procurar alguma rotura. É, o André está sugerindo que talvez tenha havido uma hiatrogênese na primeira. Esse que é o pensamento dele, pelo que eu estou entendendo. Enfim, é, mas entrar, deixar o óleo do lado se for necessário para usar, caso você veja, observe um PVR, não vai fazer mal para ninguém, mas eu também concordo que adrenar um óleo nanofitálmico, microofitálmico, assim, a drenagem é a melhor solução. Vai para a drenagem e se for necessário, um segundo passo, óleo de silicone já preparado para isso aí, ué. É, na verdade, você faz a cirurgia, faz as janelas, o líquido, se você drenar o líquido subcoraí, vai melhorar o descolamento de coróide, mas o descolamento de retina demora um pouco para resolver completamente. É, exato, demora alguns dias, exatamente. É isso aí. Poderia fazer essa conduta e observar e alguém reexaminar a retina para a procura de rotura. Professor, o senhor, ia pela janela escleral e depois faria a drenagem do DC se fosse necessário ou o contrário? Não, primeiro a janela escleral. Certo. É, você não pode entrar no olho e deixar ele fotônico porque você não consegue abrir a janela depois. Você perde o plano. Então, o olho tem que estar no plano normal e a janela é incrivelmente grossa. Quem nunca fez, vê que você tem que ir abrindo, 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 abrindo. Quando você vê o tecido uveal e você levanta. Geralmente, ela tem aí um milímetro de espessura, às vezes um e meio. É bem grosso mesmo. Você imagina que é uma coisa mais grossa que a cor, né? A minha conduta é remover o flap, eu tirar o flap. É, exatamente. Você tira o negócio, você arranca fora e deixa o tecido uveal quase que exposto. É aquela esclare escura. Você tem que ver, né? Não é totalmente o coroide, mas você tem que ver aquela esclare escurecida, assim, já quase próximo da coroide. Eu não sei quem vai conduzir esse caso, mas se vocês quiserem marcar na quinta-feira comigo, aí a gente faz as janelas, observa e vê como é que o caso evolui, entendeu? Ótimo. Beleza. É, o paciente está com a APA, se ele já está com a APA pronto mesmo, como dá para marcar. Eu trouxe só uma revisão da Carol Shields de 104 olhos. Na verdade, mais uma revisão que ela divide os tipos de síndrome de revisão oveal. O nosso seria um tipo 1, que é associado ao anonopitalmo. Aí o tipo 2 seria um olho que não tem anonopitalmo, mas tem alguma causa de espessamento escleral confirmado na ressonância, que seria principalmente aquelas escapatias adquiridas, que eu tinha colocado no início. E o tipo 3, que seria um olho não anonopitalmico, mas sem alteração escleral. Esse é o tipo que responde bem ao corticoide, em 95% dos casos pela revisão dela. Ela coloca só como mecanismos do tipo 1 e tipo 2, que seriam principalmente a compressão das verticose pela escala espessa e pelo acúmulo de albumina no espaço extravascular com aumento da pressão oncótica. Aí o que ela sugere de tratamento no artigo seria realmente a esclerotomia com fleps escleral, que ela sugere de 3 a 4 milímetros de extensão e bem profundo mesmo, ou uma descompressão de verticose, que acho que atualmente isso não é muito feito, ou uma conduta expectante que isso gera introdução de ANE ou análogo de prostaglandina visando aumento de fluxo viscleral. E aqui só a foto do artigo que ela coloca no caso e tem um padrão bem interessante em leopards spotos no outro flúor e esse padrão de mobilização do IPR nas fases tardias. Basicamente é isso. Eu não me recordo, mas o olho contra lateral não tinha esse padrão de alteração pigmentar? Não, não tinha. Aqui eu... Isso aí parece marca de laser, né? É, não, sim. Essas marcas aqui são de laser. Mas é aquela história, né, Pira? Aí o André pode ter razão, pode ter tido meio atrogênese aí, né? Então... Mas aqui eu concordo. Eu acho que eu tentaria essa abordagem, mas é... Confuso, né? Não é um paciente em nanophtalmo típico que descola a retina e você faz essa... Você tem essa conduta. Ele teve um DR no outro... Tem alose asteróide que também não é comum, né? Se você digitar alose asteróide em nanophtalmo você vai ver que praticamente não tem ninguém. É. A gente tem que lembrar também que em pacientes com alose asteróide a retina o vítreo é muito aderido. Facinha-se à direita para o engenheiro Arito e ali a esteróide o vítreo é muito aderido muito e aí pode dar muito PBR. Toma cuidado com isso. Sim. Está ótimo. Muito bom. Acho que a gente pode... Felipe, você gostaria de mostrar... vamos passar para o Felipe agora ele vai apresentar um caso cirúrgico dele. Beleza. Obrigado aí, Felipe, por aceitar o convite. Obrigado pelo convite. Sempre que quiserem é um prazer. Estão conseguindo ver? Eu estava com um problema com antivírus bloqueando umas coisas do Zoom. Está certo? Está tudo bem. Seu jovem. Eu vou apresentar um caso de um paciente de 84 anos do sexo masculino que foi encaminhado aqui para o setor de retina nosso, da clínica, depois de uma cirurgia de catarata complicada no olho direito dois meses anteriormente. Essa cirurgia foi realizada nesses esquemas de mutirão e a gente não tinha os detalhes da complicação cirúrgica que teve, nem do tipo de lente que foi colocado. O paciente não tinha muita informação sobre sobre a cirurgia. É um paciente hipertêncio diabético já tinha operado o outro olho sem intercorrência nenhuma. Esse é o exame dele a primeira vez que ele chegou aqui na clínica. Ele tinha visão de 20-40 nesse olho direito com mais 12 de refração com astigmatismo só de um. Uma dioptria no outro olho 20-20 na pressão normal e na biomicroscopia a gente conseguia ver que a córnea estava transparente mas tinha vítreo na câmara anterior alguns laivos de sangue ainda uma lesão heriana superior tinha pontos na córnea e a gente conseguia ver a lente mergulhada só dava para ver um pedacinho do áptico a lente estava bem escondida atrás da íris um paciente não dilatava aqui nessa foto dá para ver melhor a sutura de nylon em cima e o fundo de olho difícil de ver também tanto pela midriase pobre dele quanto por restos de HV não conseguia ver muito bem qual era o tipo de lente que estava mergulhada e nem se ele tinha suporte capsular adequado o outro olho normal não tinha nenhuma alteração e aí então nesse momento um paciente com uma lente na cavidade vítrea com hemorragia não tinha sinal de rotura e de descolamento no ultrassom tinha suturas na córnea uma câmera anterior bastante mexida na primeira cirurgia e eu não tinha informação sobre qual tipo de lente estava na cavidade vítrea e eu queria parar aqui para vocês discutirem o manejo desses pacientes que vocês costumam fazer nesse caso e esses parênteses Bom, Felipe eu acho o seguinte que você vai ter que abordar obviamente cirurgicamente para sentar com uma lente intracular você vai ter que entrar ver que tipo de lente que é se houver condições cirúrgicas de você manter a mesma lente com várias técnicas sempre é melhor né agora paciente com população endotelial baixa etc e tal lembrar sempre que esses olhos já tem um trauma cirúrgico anterior então remover telecorneano facilita a sua abordagem a sua limpeza do vítreo a base do vítreo porque se você deixar muito vítreo ali pode além descolar a retina ficar fazendo edema macular cistóide crônico mas são duas situações diferentes né uma é você manter a lente intracular que é menos traumático ou pendotélio e a outra é você remover a lente intracular seriam duas duas condutas completamente diferentes aí e as técnicas para se manter a lente intracular são várias né o importante é que você antes de manipular muito remova bem a base vítrea deixa o perfluro carbono no polo posterior e aí sim você começa a manipular essa lente não comece a manipular a lente já com vítreo sem ter removido bem o vítreo você pode causar um miatrogênese enorme nesse olho um olho que poderia ter uma visão de 20-20 20-25 20-30 você às vezes pode perder esse olho aí tá eu acho que esse tipo de situação a gente tem que pensar em uveite e fêmea glaucoma então toda hemorragia em paciente de pseudofásco com uma lente deslocada a gente tem que pensar nisso então a ideia eu acho que é sentar no olho tirar o sangue tirar todo o conteúdo anterior resto de cápsula cortes tudo que tiver e fazer o implante de uma acrius estruturada com gortex acho que isso tem que fazer hemorragia espontânea sem descolamento de retina sem DBP você tem que pensar em ifema glaucoma e uveite que é o principal caso de hemorragia nesses casos quer comentar Pira alguma coisa não acho eu concordo penso a mesma coisa legal esse caso até para o pessoal para os fellows tudo ter um pouquinho do raciocínio da programação cirúrgica às vezes a gente nesse caso a gente não sabia como é que estava o suporte capsular mas é sempre interessante você ir na cabeça nesse procedimento que se tiver suporte capsular se for uma lente que você consiga simplesmente trazer e colocar no sulco é muito melhor para o paciente nem sempre é fácil nem sempre o áptico da lente vai estar bem lá no olho existem técnicas que usam Prolene Prolene é um fio que tem a longo prazo uma taxa de redes deslocamento da lente mas é um paciente de 84 anos daria para fazer técnicas que usam Prolene também não é uma lente um paciente bom para a artizan no caso não só pelo custo que aumenta muito mas também porque ele tem uma íris que não está perfeita o André lembrou bem essa questão da oveite enferma e glaucoma principalmente quando tem pacientes que às vezes até com paciente com lente com áptico que está no saco e outro no suco que forma aquele anel de insômen e às vezes você precisa remover essa lente ou trocar a lente e tirar também o suporte capsular mas o que eu programei nesse caso foi ir para a vitrectomia remover a hemorragia vítrea fixar e fui para fazer uma fixação escleral de uma lente de quatro ápticos com o Gore-Tex a gente usa o Gore-Tex CV8 nesse tipo de cirurgia aqui é o vídeo cirúrgico então logo no começo da cirurgia depois de feito parte do cor a gente conseguiu ver que era uma lente mergulhada de peça única não dobrável é uma lente de PMMA essa lente ela é adequada para colocar no suco o que eu interpretei nesse momento foi que o cirurgião complicou a cirurgia de catarata tentou converter por isso ele abriu a córnea tentou colocar essa lente no suco e ela o suporte capsular não devia estar adequado ela mergulhou a hemorragia vítrea provavelmente também aquela hemorragia na câmara anterior é provavelmente relacionada ao trauma cirúrgico ele ainda estava com dois meses então é importante sempre remover toda a tração que tem vítrea na lente antes eu coloquei como o Maurício Maia comentou uma bolha de perfluor lá para proteger o polo posterior de trauma uma lente rígida usando o trocato nesse caso não foi valvulado fazendo a vitrectomia da base sob dentação usando a chandelier e aí eu decidi mudar o planejamento nesse caso porque era uma câmara anterior ruim eu não queria o trauma esse olho se você abrir um túnel escleral é ruim a trectomia fica vazando muito tem o risco de hipotonia o risco de um descer hemorrágico eu não queria também abrir de novo uma incisão grande na córnea dele para remover essa lente e é uma lente não dobrável não conseguiria cortar ela para remover então o que eu fiz foi improvisar na hora e eu fiz uma técnica que hoje em dia a gente chama de slip-nó eu vou te mostrar é uma incisão às 12 horas de 2,75 ampliada eu cortei o Goretex no meio e tirei as agulhas e coloquei ele pela câmara anterior através da incisão coeniana puxando por uma esclerotomia a 3mm do limbo ali temporal e depois eu fiz uma outra esclerotomia a 3mm da primeira 3mm do limbo também para formar dois pontos de fixação temporais deixando uma alça e aí preparando o slip-nó você dobra o fio e usando duas pinças você consegue fazer uma alça dessa maneira essa alcinha você consegue diminuir o tamanho dela e eu coloquei ela através da câmara anterior e joguei para a cavidade vítrea e aí eu decidi fazer a fixação na cavidade vítrea a gente com duas pinças de retina coloca no háptico amarra um dos hápticos primeiro o nó ele é desse jeito aqui eu vou mostrar com mais detalhes depois segundo o DIB eu chamo de slip-nó porque eu fui procurar qual que é o nome desse nó em aplicativos de nó e o nome é slip-nó mas segundo o DIB ele conhece como nó de rabiola de pipa aqui eu estou fazendo os mesmos nós mesmo slip-nó do outro lado agora para fixar o outro háptico hoje em dia eu faria algumas coisas diferentes nessa cirurgia eu teria colocado um pouquinho mais de perfura e depois você puxa e centraliza a lente é uma técnica que dá para usar para a lente de três peças e dá para usar nessa lente também de PMMA fazendo as estruturas das clareotomias aqui um problema eu fui programado para fazer a fixação da Acreus então eu não abri eu não fiz flaps esclerais hoje em dia eu teria feito flaps quadrangulares as três e as nove porque com o Gore-Tex e com a Acreus você consegue no final da cirurgia simplesmente sepultar o ponto do Gore-Tex só que como eu amarrei com slip-nó e o ponto é fixo nesse caso não daria para sepultar o ponto então eu deixei subconjuntival correndo o risco de extrusão e o risco de formar um granuloma mas não recomendo que faça isso é porque foi uma cirurgia improvisada e eu não não me programei para fazer os flaps antes deixei o fio mais longo para ele não diminuir a chance de extrusão e aqui como detalhes como é o slip-nó você faz primeiro uma volta passa por baixo com a pinça e ali onde está pintado de vermelho você pega com uma pinça onde está pintado de azul você pega com outra forma essa alça e depois você na parte verde puxando para baixo você ajusta ele para diminuir aqui é um vídeo que mostra com mais detalhe eu tenho esse modelinho de olho tem uma alça formada saindo pela córnea você faz um deixa eu baixar o som você faz uma alça formando um 8 entra com a pinça por baixo puxa ela para formar a alcinha joga para a cavidade vítrea o Goretex não sei se todos tem experiência mas ele não é um fio igual ao Prolene que tem memória esse fio aí que eu estou mostrando inclusive é um fio que tem uma memória seria mais adequado eu pegar uma cordinha de varal alguma coisa para tentar mostrar porque nessa parte por exemplo de amarrar no ático você pode amarrar ele lá na inserção da lente e depois trazer para o meio e apertar e ele não fica deslizando ele fica bem fixo para depois você conseguir trazer ele para cima o resultado foi bom um paciente que chegou a 20,25 a gente não precisou mexer muito na câmera anterior preservou o endotélio dele ficou com um astigmatismo de menos 2 a pressão normal aqui a centralização da lente eu não tive problema com o granuloma um desses desses fios aqui eu acompanho esse paciente eu operei em 2017 um dos fios excruiu pela conjuntiva e eu cortei na própria lâmpada defenda o pedaço e o resto ficou subconjuntival então eu não precisei reabordar ele e aqui a foto do fundo de olho e a microscópia pós-operatória dele é isso aí pessoal Felipe, excelente mas eu queria fazer só um comentário quando você faz um ponto de fixação os pontos na esfera eles não podem estar tangenciais a circunferência da córnea eles tem que estar radiais então ele não é assim né paralelo ele tem que estar assim entendeu radial é coisa porque quando você aperta o ponto a lente tilta entende a menos que você faça o outro olho como um nó no sentido contralateral porque você puxa de um lado ela tilta de um lado o outro lado ele tilta do outro aí tudo bem mas nesse caso ela ficou assim né na verdade é ao contrário ela ficou ele tem que fazer radial esse que você fez aí você tem que fazer radial então você faz uma mais anterior e uma mais posterior e aí ela pisa direito porque o laço ele tem um nó ele tende a girar a lente entendeu agora quando você faz com dois pontos fixação tipo acros aí você faz você faz paralela autogencial ao plano do língua só uma dica essa era a minha dúvida Felipe pelo seguinte o astigmatismo aí muitas vezes você traciona essa lente e ela não consegue correr pelo nó que você dá a própria lente tilta principalmente no teu caso aí era uma lente de PMMA de três peças né e o áptico era fixo isso aí dificulta mas muitas vezes você não quer tirar essa lente do olho e usa lente peça única dobrável aí na hora de você fazer isso ela tilta né eu tive que tirar uma lente recente aí uma uma da Heine justamente por causa disso foi uma falha de técnica minha mesmo né minha mesmo outra dica aí que eu dou muitas vezes muitas vezes é você fazer não fazer as três e nove horas fazer mais nasal pra você tentar poupar o eixo visual do paciente que muitas vezes essas lentes são pequenas aí quando você traciona ela puxa quando ela puxa ela tilta aí toca na íris da edema cistoide muitas vezes recorrente a gente não entende o porquê né mas parabéns foi muito bacana fora das três e das nove você acha que é porque é porque primeiro que a hora serrata é maior e depois você consegue deslocar a lente mais próximo ao nasal perto da pupila do eixo visual né aí muitas vezes você fixa a lente fica bonitinha mas aí na pupila ela fica quando o paciente fica em midrês e na pupila ela ela dá uma uma você consegue ver a borda da lente né eu gosto muito de fixar a lente que tá mergulhada eu acho que o benefício pro paciente é muito melhor do que você tirar a lente no télio da córnea pegar uma outra lente tudo mais enquanto o caso aí eu gosto de fazer pocket também né górtex eu não costumo fazer isso porque eu tenho muito medo de processo e tudo mais o górtex não tá liberado pra oftalmologia né mas a górtex é muito bom entendeu é esse tipo de cirurgia Felipe a gente tem que tomar as decisões intraoperatórias né apesar que a gente vê o paciente olha e tudo mais mas muitas vezes intraoperatoriamente você consegue você tem que mudar né então você tem que tá bem preparado mas parabéns é isso aí cara você saiu super bem aí e só tenho elogios pra você obrigado eu tenho uma pergunta não sei se o doutor André tá escutando ele falou das incisões radiais é sabe quanto que seria provavelmente a distância entre uma e outra não sei se ele tá escutando se alguém sabe dizer você fez a 3 milímetros uma da outra né Felipe 3 milímetros do limbo e 3 milímetros uma da outra a questão aí é o seguinte é que se você fizer assim a chance dela tiltar é grande então quanto mais próximo você fizer melhor nessa técnica que ele tá fazendo por causa do laço e a ponta do laço interfere muito porque você traciona aí o nó mesmo ele puxa pra lá puxa pra cá e a lente ela perde aquela um pouco de estabilidade né eu não costumo fazer radial mas eu porque eu faço muito pocket então eu acho que o benefício pro paciente é bom eu não abro a conjuntiva eu faço um pocket bem tunelizado e por ali eu já entro tudo e eu mantenho a conjuntiva então aquela sensação de desconforto de 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 epidemia sangramento isso aí diminui bastante faço pocket bem no limbo e com a crescente eu vou dissecando mas quanto mais próximo cara melhor né eu acho que isso aí é é bem empírico mesmo e é uma decisão que você tem que tomar intraoperatória mesmo né o Rosenblatt ele tem uma técnica de córtex muito bacana muito bacana mesmo o Rosenblatt é um colega nosso que fez um FESP ele tá ele tá em Passadena e ele fixa muito córtex lá né ele já fez várias técnicas de amane tudo e hoje ele fala que é apesar da curva a curva de de aprendizado da amane ser um pouco longa ele modificou um pouco e ele acha que por benefício do paciente e centralização de lente é ele usa o córtex com com uma técnica um pouco modificada de amane ele ele deve tá aí no grupo aí depois vocês mandam é um no grupo aí nosso da Unifesp tira as dúvidas com ele que ele tem dois vídeos é bem bem bacanas mesmo né bem bacanas mesmo e quem usa quem não tem córtex e usa o Prolane eu acho que duas existe um dot slip knot que você consegue fazer a o nó e a alça tá aqui e o nó fica assim na alça isso faz com que a a lente fique mais mais é ela ela fica mais ela não tende a tiltar tanto né o cauit tá falando não 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 é tempo o João Lobo que gosta de fazer muito isso é um tipo de nó que você dá que você dá e ele tem dois pontos de fixação você deve ter uns 12 10 12 anos aí que o João o João Lobo faz só que rapaz pra fazer esse nó cara você tem que ter uma paciência tira põe aí põe aí vai tudo tá um problema ele faz um problema ele desliza no ático então eu acho que principal mais até do que as incisões e tudo que você tá falando da pra tiltar nessas lentes é ela ficar no meio direitinho do ático com o Gore-Tec você consegue fixar uma lente de de três peças ou até essa rígida bem e o nó não fica deslizando muito com o Prolene se não ficar bem direitinho no meio do ático ela vai tiltar no pós-operatório é isso mesmo o Prolene ele é mais espesso né então a superfície de contato é melhor e aí dá realmente evita a gente correr porque poxa vida a pior coisa que tem é você fixar depois a lente rodar aí a lente rodar você tem que entrar de novo aí poxa vida isso é muito ruim isso é muito ruim mesmo né outra opção aí pra você era fixar na ilis tá o Otaviano gosta muito o Valton José gosta muito de fixar não é tão difícil com o Prolene você faz só que não tem assim tem uma curvinha de aprendizado mas é um pouco mais trabalhoso né mexer lá atrás onde a gente conhece mais é muito mais confortável pra gente do que a gente se aventurar antes da ilis né Felipe outra dúvida você falou de usar o CV8 o CV7 não dá tem que ser mais fino um pouco eu não sei se tem experiência com o 7 eu não tenho experiência nenhuma eu sei que os estudos todos a gente apesar de ter o Nabula que é contra indicação uso de oftalmológico né ele é muito ele é usado há bastante tempo tem estudo publicado grande com um follow-up acima de 10 anos tem uma revisão recente que vocês viram mandaram no WhatsApp falando sobre ele usa uma revisão da academia muito boa falando sobre ele também e eles descrevem com o CV8 o CV8 eu não lembro o que ele é equivalente acho que ele é equivalente a um 7.0 mesmo a espessura dele mas é não tenho experiência com outro tipo a não ser o CV8 não valeu inclusive essa técnica é uma técnica que eu escrevi para publicar ela está praticamente pronto eu conversando com uma audiência maia a gente falou de aumentar a casuística e ter uma série de casos se alguém tiver um caso bom para indicar fazer no sleep no aí na escola ou até nas clínicas privadas entre em contato comigo a gente pode colocar no estudo e teria que desenhar o protocolo direitinho e mandar para o comitê de ética e tudo mais mas eu acho que tem as suas indicações não é sempre que você vai conseguir fazer a Yamane e a Yamane é uma técnica legal muito bonita mas ela é muito traiçoeira também tem que escolher bem a lente tem que ter agulha certa tem que ter o cautério para fazer o flange às vezes por exemplo uma MA60 que está lá mergulhada não é o ideal você fixar com o Yamane porque o ápico às vezes não aguenta muito bem então acho que tem espaço para quando você não quer remover a lente quer fixar ela a própria lente que está mergulhada ali tem espaço para o sleep noid também para a indicação sem dúvida você está certo você pega uma lente de 5,5 e 3 peças com um Gore-Tex você consegue fixar sem tirar ela sem fazer o estresse do ápico você está certíssimo é isso mesmo muito obrigado Felipe excelente super didático seus esquemas muito bom obrigado vamos então agora passar para o próximo caso eu não sei quem vai apresentar sou eu professor vamos lá Diego vocês estão vendo a minha tela bom dia bom dia para quem não me conhece sou o Diego feral do primeiro ano do serviço e hoje vou apresentar um caso nossa ambulatória para a gente discutir diagnóstico que não está fechado ainda e também a conduta o caso é sobre uma paciente feminina de 73 anos doméstica parda natural de Urandi e procedente de São Paulo ela procurou nosso serviço por uma queixa de baixa acuidade visual no olho esquerdo há três meses ela referia essa baixa acuidade visual associada a metamorfopsia nesse olho de forma progressiva nesses três meses ela negava dor trauma ou outros sintomas associados de antecedentes pessoais ela tinha hipertensão arterial sistêmica bem controlada cardiopatia isquêmica e de antecedentes oculares ela foi submetida a faco em ambos os olhos há cinco anos com implantes de dente intraocular negava trauma ou uso de colírios ou qualquer outro antecedente ocular também não apresentava nenhum antecedente familiar a entrada a cuidado visual era de 20-20 no olho direito e 20-100 no olho esquerdo microscopia anterior sem alterações era uma conjuntiva clara corrente transparente câmera ampla ira estrófica sem reação de perna anterior ali estava atópica e não apresentava células litras pressão intraocular de 15 em ambos os olhos reflexos normais e a fundoscopia vou mostrar as fotos aqui a fundoscopia do olho direito um discótico rosa bem delimitado em escavação 04 vasos com afinamento arteriolar mas sem retina colada sem outras alterações aqui mostra na periferia normal também já no olho esquerdo apresentava um discótico com a palidez discreta temporal escavação do 02 também com afinamento arteriolar na mácula a gente poderia poderia ver esse espessamento da mácula com as lesões amareladas intraretinianas compatíveis com exodatos duros no centro a gente poderia ver alguns pontos avermelhados intraretinianos aqui mais detalhes a lesão macular e aqui mostrando que a média periferia e periferia não apresentava alterações eu queria abrir agora para hipóteses diagnósticas algum estagiário gostaria de falar as hipóteses diante desse quadro de oxidação na mácula lateral acho que a gente pode pensar nos genóticos diferenciais como maxel tipo ou então oclusão de ramo macular oclusão venosa de ramo macular eu pensei em isso no primeiro momento macroneurisma também tem também aquela entidade que chama PVAQ que seria um micro macroneurisma que aparecem temporalmente ou na região fovial acho que é uma outra possibilidade então está ótimo acho que é isso daí tem exames complementares tem então é isso a gente elistou essas hipóteses diagnósticas para exxudação macular lateral seria uma sequela de oclusão de ramo venoso macular um mactel tipo 1 doença de couso do adulto um polipoidal RAP e como o doutor Rodrigo falou um PIVAC também e poderia acrescentar o o macroneurismo né então a gente solicitou autofluorescência angioflorecinografia e Mocetê na autofluor do olho direito não apresentava grandes alterações apresentava apenas uma pequena área perivenosa de hipoautofluorescência na saída da arcada temporal superior no olho esquerdo apresentava a área de hiperautofluorescência central acompanhada dessa área mais extensa de hipoautofluorescência e na periferia também hipoautofluorescência nas áreas dos exodatos duros aqui é o red free na angio do olho direito a gente podia perceber um vazamento tardio bem discreto na borda nasal da zona vascular da fóvea sem outras sem outras alterações no olho esquerdo a gente podia perceber essa área de hipofluorescência devido a bloqueio aqui na na periferia na periferia da da lesão na correspondente às áreas dos exodatos duros e nesse ramo macular da arcada temporal inferior a gente conseguia ver essas alterações vasculares sugestivas de telangiectasias com as áreas mais arredondadas talvez algumas saculações também nessa nessa região e essa lesão ela impregnava vazava nas fases nas fases mais tardias da anjo aqui no OCT o OCT do olho direito não apresentava grandes alterações apenas essa irregularidade discreta da coroide que não nos chamou muita atenção já do olho esquerdo a gente conseguia ver que o vítreo estava aderido e a loide posterior aderida apresentava essa elevação da retina neurosensorial com líquido subretiniano apresentava esses espaços cistoides intraretinianos grandes e pequenos mais concentrados na região inferior e temporal a fóvea também lesões hiperrefletivas intraretinianas correspondentes aos excitatos duros aqui mais detalhes aqui já em outro aparelho mostrando também nenhuma outra alteração aqui visto no AutoView do olho direito do olho esquerdo a lesão aqui em mais detalhes mesma coisa mesma coisa e só o mapa o mapa da retina mostrando que o volume do dessa dessa elevação era de 10 milímetros cúbicos anjo o ACTA do olho direito a gente ficou em dúvida se aqui no plexo profundo na borda nasal da zona vascular da fóvea se existia alguma diminuição da densidade vascular mas poderia ser apenas um artefato já que aqui no infase de sinal também há uma diminuição de sinal nessa região aqui no campo maior uma área maior no olho esquerdo a gente conseguia ver essas alterações vasculares na região inferior e temporal macular sugestivas de teleinjectasias algumas áreas que pareciam algumas saculações também aqui eu gostaria de abrir para discussão novamente Diego qual que é a idade do paciente mesmo? 72 anos muito bom muito bonito o caso algum fellow? as imagens também estão bem documentadas né Caio? muito bom muito bom você deu um geógrafo também que você conseguiu fazer ficou muito bom você sabe que eu pensei eu não eu não entrei no começo da discussão mas eu pensei numa sequela de oclusão né porque quando você tem uma sequela de oclusão você pode ter tudo isso da teleinjectasia da da mobilização de exudatos duros né mas o ACT não foi muito sugestivo mas eu pensar só em teleinjectasia fora foveal não sei não eu também viu doutora Nilva também pensei em oclusão de ramo macular nesse caso aí talvez não tenha mais hemorragia intraretiniana mas a alteração de isquemia às vezes fez uma área de má perfusão ali e tem essa alteração teleinjectásica talvez uma oclusão crônica de ramo macular acho que é uma hipótese mesmo eu concordo eu concordo eu concordo mas eu acho que também a questão de lembrar do diagnóstico de pivac também é algo importante nesse paciente que também tem 72 anos é um diagnóstico diferencial bem colocado trata ou não trata? eu acho que tem que tratar eu também trataria eu também a oclusão de ramo macular tem um prognóstico um pouco pior antigamente quando fazia laser para a oclusão de ramo eles tinham resposta pior do que oclusão de ramo normal mas eu acho que tem que tratar tem bastante líquido subretiniano acho que ele vai ter uma melhora assim antivgf ou corticoide? eu faria antivgf começaria com antivgf mas a gente sabe também quando tem esse líquido subretiniano o corticoide funciona muito bem às vezes até melhor do que o antivgf eu entraria com antivgf eu acho que a gente podia começar com antivgf e analisar eu acho que como o Rodrigo falou se você quiser usar corticoide tudo bem se você quiser antivgf tudo bem então a gente podia começar com antivgf e depois se for o caso depois de uns 15 dias fazia corticoide junto e o paciente foi tratado Diego? Oi professor a gente decidiu por uma injeção única inicialmente de bevacizumab nesse olho após um mês da injeção o exame se mantinha igual o dedo visor até caiu um pouco era 20,100 passou para 20,200 o exame também o OCT mantinha igual não teve alterações novamente mostrando que estava com o mesmo aspecto até com os cistos maiores ali na perifoveais o volume mostrando que realmente não teve alteração no volume continuava de 10 milímetros cúbicos o CTA também semelhante o paciente não referia se uma melhora maior nas primeiras semanas e depois piora ele achou que não não ela referia que ficou igual mas ela perdeu uma linha na verdade mas ela referia que ficou igual nesse ponto aí não sei se a gente pode falar que uma falta de resposta anti-VGF lembrar que o PIVAC você tem uma resposta pior ao anti-VGF muitas vezes porque também está associado a um RAP então acho que nesse ponto não sei se vale a pena também considerar reconsiderar o PIVAC como uma hipótese diagnóstica então eu acho que não Caio pelo seguinte normalmente PIVAC você não tem múltiplos aneurismas tem alguns você pode ter mais de um mas seria um micro macro aneurismo aí você tem toda a rede capilar se você fosse pensar mais numa telongiectasia do tipo 1 mas eu acho pela topografia por ser mais inferior eu continuaria com o diagnóstico de oclusão de ramo macular que tem maior prognóstico os pacientes com oclusão de ramo macular não respondem tão bem ao tratamento ainda mais de forma crônica se eu fosse mudar a conduta talvez eu optaria por tentar um corticoide como a doutora Nilva comentou inicialmente aquela hemorragia Pira aquela hemorragia que a gente vê na retinografia inicialmente não sei o que alguém falou logo no começo rápido foi eu desculpa foi eu por você que estava no mudo também também dá para confundir concordo com você que os microaneurismos e as estrangectasias não são esses múltiplos não são tão comuns no PIVAC mas não sei se aquele ponto daquela hemorragia na retinografia inicial poderia levar também a pensar em RAP associado pode ser um diagnóstico diferencial com certeza só que normalmente você tem associação com pseudodrusas reticulares atrofia de coroide e ele não tem nem drusa o paciente nenhum dos dois olhos então eu ficaria mais com um quadro oclusivo mesmo mas é um diagnóstico diferencial com certeza só que assim você falou tem um monte de dilatação capilar tem chuntes tem que não é o comum no RAP sim e também parece um quadro crônico aí também talvez só uma injeção também não vai ter um resultado assim de imediato uma vez que a gente fez o ACT 30 dias depois que a minha vida da droga já foi embora então talvez o ACT 15 dias antes poderia ajudar a gente corticode ou continuar com o anti-VGF acho que são duas opções que são as mais plausíveis para a gente ver mais para frente o que dá para fazer apesar do ANTFC ser o padrão ouro uma suspeita de oclusão um caso crônico desse que você quer ver se tem resposta se tem prognóstico o corticode responde rápido então às vezes até quando a gente fazia triacinolona ao invés do azurdex tem uma resposta rápida de melhora do edema às vezes uma melhora completa e aí você já consegue ver se o paciente vai melhorar alguma coisa de visão ou não eu ainda concordo também o paciente ele tem sinais de retinopatia hipertensiva dos dois lados tem cruzamento a ver patológico nos dois olhos eu tentaria se fosse trocar colocar o corticode também para ver se vai melhorar alguma coisa ou se não não vai melhorar com nada mesmo oi pessoal tudo bem é o seguinte quando eu fiquei com o Donald Gass durante um ano toda vez que ele via um edema macular deste tipo ele pedia para o paciente ficar além do tratamento eventualmente na ocasião não existia anti-VGF ou era fotocoagulação ou era wait and see ele pedia para o paciente ficar em decúbito lateral esquerdo nessa situação por que doutor Michel qual que seria a explicação que o doutor Gass passava a explicação era que dessa maneira ocorreria um não acumularia líquido na foga ah entendi escorria o líquido né escorria o líquido bem legal tinha um edema às vezes com líquido subretiliano e também macular e dessa maneira forçando o decúbito lateral temporal digamos para o lado temporal do olho afetado você teria menor edema de fóvia né se pouparia a fóvia é mais com esse objetivo é lógico que no posicionamento também ortostático isso ajudaria então seriam as duas posições boas né para descer o líquido e também não só descer o líquido mas jogar para o temporal Diego ele tem contraindicação de corticóide não não tem contraindicação professor já é psilofásico em caso de não resposta ao corticóide também vocês tentariam fazer um gridzinho guiado pela Anjo eu acho que é uma possibilidade também poderia tentar mas se ele não recebe resposta nenhuma aos dois provavelmente o grid não vai responder tão bem tem um trabalho do Bataglia que ele comparou tratamento com laser em pacientes com oclusão de reumacular e mostrou muito maior prognóstico tanto o anatômico quanto o visual mas é uma possibilidade tentaria também eu particularmente eu não sei os outros colegas eu tentaria também às vezes vou colocar fazer um associar um micropulso com corticóide faz o corticóide porque o laser normal realmente está muito perto da fóvia tem que ser micropulso você poderia fazer um laser deslocado um grid deslocado um grid parcial modificado que não pegasse todos os sinais sublimiar né sublimiar né doutor Michel bem bem e não perto da fóvia assim aquele barely visible almost almost fake Diego bom dia eu faço bastante aqui eu me sinto confortável com ele eu também Rodrigo fala vocês estão me escutando Diego esse caso ele está esperando a nossa conduta ou é antigo não professor ele já teve algumas condutas eu mostrei agora feito uma injeção de Bevacizumab sem resposta e tem outras condutas agora nesse momento essa imagem ele está esperando o que a gente vai fazer né nessa imagem aqui foi a imagem de na admissão tá aí ele foi feito a injeção de Bevacizumab que não melhorou continuou o exame no mesmo aspecto esses são os exames um mês após a injeção e ele inclusive perdeu uma linha de visão passou de 20 100 para 20 200 mas referia que a a visão estava igual eu estou dizendo isso pelo seguinte agora a gente o pessoal da Allergan eles vão disponibilizar para a gente quatro osurdex por mês tá eu já deixei o telefone do Henrico do pessoal com a Mari com o Eiche esse caso daria para ligar para eles e pedir se realmente não fez mais nada tentar um corticosteroide de longa duração para a gente ver se melhorou alguma coisa mas como o Pira falou realmente eu acho que é uma conclusão de ramo macular talvez você tenha resolução anatômica e não funcional mas eu acho que vale a pena tentar agora a gente tem essa opção aí Diego então tem mais alguma conduta foi feita a gente resolveu depois não resposta ao Avastin a gente foi fazer o grid macular naquela região temporal inferior aqui mostrando Diego na verdade não foi um grid foi um laser focal na verdade a gente tentou fazer um grid só que naquela região ali não marcou muito bem porque era a região que estava elevada então só mas mesmo assim é focal mesmo o grid pega tudo entendeu vocês subiram para de não edema não entendi é focal mesmo só foi focal isso existem vários tipos de grid também tem grid modificado parcial e tem um overlap de terminologia também não houve resposta piorou o cisto né aquele cisto intraretiniano piorou né sim olha o tamanho do cisto aumentou demais né foi feito o corticoide Diego a gente chegou até a fazer uma segunda uma segunda um segundo avastim mas também não houve resposta e o exame agora seis meses pós grid porque ela voltou agora pós pandemia seis meses pós o grid nove meses pós o avastim também até com a piora da acolhidade visual estava contra deles a dois metros sendo que a visão de admissão era vinte e cem comparando aqui as três exames aquela auto fluorescência que você mostrou aquelas imagens de hipo alto foi a região onde vocês fizeram o grid sim mas está bem distante hein cara da área de oxidação mais próximo só que não marcou por conta da elevação não mas a elevação não tem nada a ver você vai fazer o grid no epitélio pigmentado da retina entendeu você você consegue ver as pequenas as pequenas marcas ali talvez vocês tinham o foco prejudicou um pouco entendeu que aí você vai fazendo aquele bando e vários tirozinhos bem pequenininhos ali você consegue realmente ver uma discreta alteração no epr eu acho que seu grid aí ficou um pouco distante né o seu focal aí ficou um pouco distante né talvez tenha sido isso a a causa da falha né que teoricamente deveria ter melhorado né anatomicamente né bom depois disso tem mais alguma conduta que vocês fizeram ou tá não esse foi o último exame da paciente mas se tiver a possibilidade de usar agora o azudex seria excelente eu acho que é um caso muito bom para o azudex eu acho que melhorou o uso do sub mas eu acho que já não vai ter melhorar visual não é eu concordo com o mineiro eu acho que você vê aí os fotorreceptores nessa última imagem você tem uma perda importante do da 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 refletividade mostrando alteração dando do fotorreceptor o azudex vai enxugar vai enxugar tudo aí tranquilo eu acho que vale acho que vale a pena até para mostrar para a gente numa reunião futura né que teve se houve melhora anatômica se aconteceu alguma coisa com corticoide eu acho que vale a pena falar com os meninos aí talvez programar para fazer tá bom Diego ela tinha um vazamento discreto no outro olho ela chegou a ter alguma queixa ou manteve-se por esse tempo sem queixa e se isso mudaria alguma coisa no diagnóstico manteve sem queixa mas realmente ela tinha esse vazamento próximo à fóvea na na Anjo aí né isso mudaria as hipóteses de vocês ou não parece uma anastomose né é porque eu tô vendo o celular é que você não pegou o tempo né parece uma anastomose artério-venosa eu tô no celular não tô conseguindo ver mas tem um vasozinho que tá vindo aí inferior que tá dando vazamento e o outro tá conectando em cima aqui agora tem que ver se é veia ou artéria né parece uma anastomosezinha né não sei se vocês concordam comigo é eu acho que o de cima é um veia mesmo é uma anastomose aí rápido aí pode ajudar hein gente eu acho que aí ele tem uma parece que não de OCT no plexo profundo tinha alguma alteração né sim aumento de da parte avascular enfim ele parece ter uma alteração vascular aí uma uma microoclusão mas não não corrobora com o RAP com o PIVAC não tem nenhuma manifestação no BSCAN não tem nem no no sinal de decorrelação não tem nem alteração pode estar alguma alguma esquemia aí teve uma mancha algodonosa alguma uma perda aí da integridade acabou vazando mas não tem nenhuma repercussão anatômica eu ficaria com o mesmo diagnóstico eu acho que se então houver possibilidade de fazer o Azurdex né e depois trazer pra gente ver o resultado rapidamente aí se houve resposta ou não vocês iriam diretamente pra Azurdex ou fariam a antricinolona antes como teste eu acho que a antricinolona também é uma opção também é uma opção e ele é pseudofássico né não teria tanto problema em relação a catarata mas controle pressórico a gente sabe que não como é um paciente que o prognóstico visual não é tão bom não sei se talvez primeiro uma transinolona pra poupar o Azurdex aí pra um caso com o prognóstico visual melhor não sei o que que o Rodrigo acha eu concordo Pira eu concordo Pira não eu gosto de Rodrigo ótimo acho que ainda dá pra apresentar mais um caso mas depois do desfecho viu Diego esse caso tá bem legal pra apresentar numa reunião de retina tá documentação tá bem legal tá professora bom dia a todos estão vendo minha tela bom dia tá tá bem tá ótimo meu nome é Vicente sou fellow do segmento posterior vou apresentar o próximo caso se trata de um paciente de sexo masculino de 56 anos branco casado engenheiro mecânico natural procedente de Campinas ele queixava de baixa de acuidade visual em ambos os olhos há seis meses a história dele é dessa baixa de acuidade visual bilateral e progressiva há seis meses ele procurou um oftalmologista que segundo ele o encaminhou para um neurocirurgião por papiladema bilateral e aí com o neurocirurgião ele realizou exames de imagem que descartaram um processo expansivo então foi novamente encaminhado para um infectologista que fez uma triagem de sorologias infecciosas que deram todas negativas e aí então ele iniciou prednisona por 15 dias uma dose inicial de 60 miligramas com melhora do edema de disco mas não da visão e aí depois de três meses disso ele procurou o pronto-socorro do Hospital São Paulo iniciando um tratamento empírico para Bartonella e aí ele foi encaminhado para o setor da Uvia que é quando nós vimos o paciente de antecedente dele ele era ex-stabagista que achava que já teve lesões descamativas na face e foram tratadas com tracta crolimus fumada com resolução nega contato com TB e refere que o pai morreu de infecção respiratória mas ele não sabe especificar a etiologia ao exame oftalmológico ele tem a cuidado visual com correção de 20-100 e 20-40 pressão intraocular e reflexos populares sem alteração a biomicroscopia ele tinha uma câmera anterior sem reação mas tinha reação de vítreo com células de duas cruz a fundoscopia dos olhos que a foto individual está melhor a gente consegue observar no olho direito um distomal delimitado quente com os vasos também apresentando embaiamento bem irregular pela foto dá para perceber só na retinografia que é predominantemente venoso o olho esquerdo tem achado semelhantes algumas hemorragias intraretinianas e só com essas imagens o paciente com uma vasculite predominantemente venosa e associada a uma neurite alguém quer comentar alguma coisa? o Vicente Luiz veio negativo? ele já tinha feito exames e veio VDRL negativo porque com essas lesões exclamativas de pele a gente pode pensar em Luiz tem certeza que veio negativo sim eu vou falar mais disso mas eu negativo então tá bom então mas essa colheita foi depois da pulsoterapia? da Luiz não foi antes tá o PPD e IGRA essas coisas ele tem essa investigação de tem ele fez o PPD só depois de ter iniciado o corticoide lá com o infectologista mas ele fez também e deu três mas ele você não confia muito também né? é exatamente e aí a gente colocou com certeza duas das principais hipóteses são tuberculose sífilis sarcoidose também e o veículo intermediário pra depender da etiologia indo agora pros exames a autofluorescência ele tem acompanhando as áreas de hipo alto com hiper alto nesse OCT a gente consegue ver muitas células vítreas aqui na área próxima a edema do disco tem a edema macular e também na fove com membrana epiretimiana e a gente consegue observar também essas elevações do EPR que tem nos dois olhos e aí com esses exames modificaria alguma coisa da hipótese diagnóstica repetiria o exame de sífilis que nem a doutora Nilva falou eu subi sífilis que eu acho que ela agora passa a ser a principal hipótese né? e aí agora eu tô mostrando os exames que ele já tinha feito esses não foram a gente que pediu que um hemograma normal uma leve leucocitose só um VHS normal ele tinha feito o líquor negativo TCD ópte e ressonância de crânio normais o PPD deu 3 HIV negativo só tinha feito VDRL que foi 1 para 1 toxo só IgG positivo e sorologia para Bartonella negativo mas você falou que o FTABS dele foi positivo foi nesse momento? não a gente que pediu o FTABS ele não tinha feito tá mas não foi positivo também a gente pediu a gente solicitou repetir as sorologias dele HIV VDRL pedimos o FTABS que inclusive tem um fenômeno do Prozona que pode dar um falso positivo o VDRL por isso que é importante nunca pedir ele sozinho tem que pedir sempre junto com o treponêmico pedimos o anteceditórax que é importante tanto para o ATB quanto para a sarcoidose PPD e pedimos o IGRA que ele não tinha feito além da triagem reumatológica e o ANGEL aqui a ANGEL a gente conseguiu observar aquela demonstra que a gente já tem observado pela retinografia um predomínio de vasculite venosa em umas áreas aqui por florescentes por bloqueio da hemorragia o disco também está bem hiperflorescente nessas imagens maiores já para ver melhor algumas outras áreas de hemorragia e muita vasculite venosa e aí os exames que a gente pediu agora deu realmente o VDRL negativo o FTABS também negativo HIV negativo tanto esses três mas toda a propiedeutica reumatóxica a gente pediu toda negativa VHS PCR negativo Tc de tórax normal mas tinha um PPD de 9 aquele primeiro PPD ele fez em uso de corticoide esse agora ele fez no mesmo local que fez o primeiro mas já não estava em uso de corticoide há três meses e o Y ele veio positivo em alta titulação a referência é 0,35 dele deu maior que 10 e aí com isso a gente iniciou o esquema para tuberculose e prednisona 1mg por quilo dia o paciente estava evoluindo bem isso aí após duas semanas é claro que em parte é a ação pelo corticoide mas teve muita regressão do edema do disco a visão que era 20-100 estava 20-50 o 20-40 estava 20-20 já mas ele permanecia com muita edema no olho direito apesar de ter essa visão boa o olho esquerdo só é a membrana epiretiniana tinha regredido até aquelas alterações de EPR e aí para a conduta a gente manteve o esquema HIP e o tratamento a gente costuma usar como padrão nove meses antigamente se usou muito 12 caiu para nove hoje muita gente está sendo a favor de usar apenas seis meses mas aqui a gente ainda faz de rotina nove meses e com relação a esse demamaculacistóide no olho direito vocês indicariam um corticoide intravitro além do sistêmico que ele ainda estava em uso até então? eu acho que eu faria corticoide intravitro sim a única coisa em relação ao PPD repetir um PPD você pode dar aumentar o efeito dele porque você já fez o PPD anterior acho que nesse caso se tivesse dúvida o ideal era pedir só o Igra mesmo já que ele estava tomando corticoide tinha só três uma Tc de tórax normal e não repetir o PPD vocês sabem que eu numa live com o Orlando que o Orlando faz doença inflamatória intestinal e a maior complicação do uso de anti-TNF é a tuberculose e aí o PPD não vai existir mais e o Igra vai ser liberado para todo o posto de saúde então a gente vai passar a usar só o Igra mesmo legal a nossa conduta foi também indicar triassinolometra vitra e o paciente ele retornou agora com duas semanas a gente ainda não tem a resposta da visão né e aquelas lesões no EPR lá no complexo fotoreceptor era bem maior antes aqui antes o corticoide então você fechou o diagnóstico de tuberculose nós ficamos com tuberculose e manteve o corticoide oral Vicente? manteve com desmame a cada de 10mg a cada uma semana é legal começar o corticoide mesmo né porque tem alguns casos que quando começa o tratamento com o HIP dá uma reação paradoxal a medicação que às vezes piora a vasculite piora e a maior parte dessa vasculite não é pelo bacilo né é pelo processo inflamatório é do atório mas eu acho que tem que começar com o corticoide intervítico sim porque alteração edematosa é muito intensa nesse paciente ele pode ficar sequela na visão central dele e já tá fazendo tratamento sistêmico acho que inicia o corticoide intervítrio sim você não tem a resposta ainda né não tem duas semanas que ele fez a injeção mas o que o que a doutora Niva colocou no começo acho que é se a gente pegar um caso desse com uma neurite óptica associada a uma vasculite bilateral é pensar em sífilis primeira segunda hipótese com certeza e acho que repetir o exame muitas vezes é fundamental eu acho que seria interessante para esse caso falar um pouco sobre o IGRA que é como a doutora Niva falou ele vai ficar cada vez mais vai fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia e o IGRA ele tem um modo de ação semelhante ao teste tuberculínico ele avalia a resposta imune a antígenos que estão presentes no bacio da tuberculose a diferença é que o teste tuberculínico ele avalia o PPD que são proteínas purificadas enquanto que o IGRA que anteriormente quando foi formulado ele também utilizava o PPD que era o quantiferon o primeiro quantiferon hoje em dia se usa o quantiferon gold que ele utiliza dois antígenos específicos que estão presentes também no PPD mas não todos aqueles do PPD enquanto que o teste tuberculínico ele avalia a hipersensibilidade do tipo 4 o quantiferon ele avalia a liberação do interferon gamma a partir da exposição a esse antígeno específico como dá pra ver aqui nessa figura uma amostra de sangue é colhida é exposta a antígenos da tuberculose e aos infócitos T liberam o interferon gamma e ele é medido através do ELISA um dos pontos mais importantes do IGRA do quantiferon é que ele não perde sua especificidade após o paciente ter feito a vacina da BCG e aí enquanto que o quantiferon mantém 95% de especificidade o teste tuberculínico ele vai de 97% para 60% do pacientes que fizeram BCG que é a realidade do Brasil e como o doutor Rodrigo tinha comentado uma outra desvantagem do teste tuberculínico é o efeito que é o paciente que no teste tuberculínico ele é exposto diretamente ao organismo do paciente aos antígenos então PPD e subsequência podem provocar um aumento da reatividade enquanto que já que o IGRA a amostra é colhida do paciente o paciente em si ele não é exposto a antígenos e não tem essa reação então o IGRA ele é realizando o corticoide interfere? não, né? mas não tanto quanto o PPD tanto o corticoide quanto os outros imunossupressores talvez quanto tempo que tem que deixar sem, Vicente para poder fazer o teste? não existe uma regra ainda mais para o IGRA o IGRA não tem e aí como ele é realizado o sangue ele é reparinizado ele é incubado com antígenos por 16 a 24 horas mas essa incubação tem que ser feita em até 12 horas e essa é uma das desvantagens do IGRA porque ele teria que ter acesso realmente em várias localidades ele não dá para ser transportado para uma distância maior e aí os peptídeos sintéticos que são utilizados são esses ESAT6 e o CFP10 que eles estão são alguns que fazem parte do PPD e aí essa amostra de sangue ela é dividida em três uma delas é entrada em contato com esses peptídeos sintéticos outra entra em contato com a fita e uma glutinina que é um mitogênico que ele é usado como controle dencial positivo já que ele é mitogênico é esperado que nessa amostra tenha um aumento do interferogama e uma outra amostra tem contato apenas com o soro fisiológico que ele é usado como uma amostra zero para o nível basal do interferogama então é esperado que nessa amostra não tenha uma grande liberação do interferogama e aí após a incubação a concentração do interferogama é determinada pelo ELISA e a quantidade do interferogama liberada é determinada subtraindo a quantidade da amostra que teve contato com os peptídeos e a amostra que teve contato com o mitogênico da quantidade basal que teve contato com o soro fisiológico e aí na hora da interpretação esse valor é o parâmetro mas pode variar um pouco dependendo do caso de laboratório de 0,35 então se tem um valor acima de 0,35 independente de quanto está no mitogênico no soro fisiológico é considerado igra positivo se dá um valor abaixo de 0,35 você só confia no exame se tiver um valor baixo no soro fisiológico que é o que é esperado e um valor alto no mitogênico e aí você pode dizer que ele realmente é negativo mas se ele vem abaixo de 0,35 ou abaixo de metade do valor do soro fisiológico você tem que avaliar se ele tiver um mitogênico baixo o que não é esperado então se ele tiver com o soro fisiológico um valor alto ele é tido como indeterminado você não pode dizer que é negativo e aí para finalizar só resumindo as vantagens do igra ele requer uma única visita para o teste diferente do PPD o seu resultado está disponível em 24 horas ele não tem efeito boost que é aquele dos PPDs subsequentes a BCG prévia não causa um efeito de falso positivo ele não depende da leitura de um examinador e ele tem menor influência com o uso dos imunossupressores ou corticoide e é específico para a micobactéria tuberculosa que o PPD não é não Vinícius deixa eu tirar uma dúvida desse caso você mostrou anjo desse paciente ele não tinha área de uma perfusão periférica não deixa eu voltar toma cuidado também nesses pacientes às vezes com vasculite intensa porque às vezes tem área de uma perfusão para tratar com laser tudo beleza muito mesmo Felipe muito bem lembrado esse material hiperreflectivo que tinha sub-PR se não me engano ele também a gente consegue é comum ver em TB porque a gente normalmente vê algo parecido na sífilis na sífilis exato não é comum no TB é mais característico na sífilis esse caso está muito sífilis viu Vicente está muito sífilis meu puta esgriva juntando a clínica junto sabe e o quadro oftalmológico não sei não viu o cara vai não sei o que me deixou mais assim é porque o líquor é negativo né mas essa vasculite animal essa essa alteração de PR com com e que sumiu tudo bem mas está usando corticoide é eu eu me sinto meio incomodada com essas alterações desse caso a senhora repetiria mais uma vez professora com FTBS e VDRL sem corticoide ou depois que acabar aí o ripê aí eu faria tudo de novo essa tuberculose pode dar então essas vasculites né mais venosa como o Vicente comentou o Felipe falou normalmente da má perfusão periférica pode ter neovascularização hemorragia vitra é uma manifestação comum a outra seria aquelas serpigenosas serpigenos like você pega aquelas seriam tipo uma placoide outro seria os tuberculomas os granulomas mas ele tem uma mistura aí parece sífilis lembra mas a sífilis pode parecer qualquer coisa também de acordo melhorou com o tratamento teve boa resposta até agora sim muito bom parabéns Vicente eu acho que com essa a gente encerra a reunião o último caso foi muito boa reunião e se alguém gostaria de fazer algum comentário algum recado eu também gosto gosto desse modelo caso viu Rodrigo é muito legal vamos continuar então com os casos tá excelente os casos tão excelentes muito bom muito proveitoso tá ótimo gente então nós nos vemos novamente na semana que vem mesmo horário quinta-feira legal obrigado pessoal beijão beijão tchau pra vocês forte abraço feliz dia das crianças Zéi valeu